Daqui a pouco eu falo sobre isso, porque agora nós temos um correspondente internacional. Olha como esse programinha tá metido. Nós temos um correspondente internacional para Furacão Sandy, né? Aliás, foi a maior tragédia que já se abateu. É muito horrível isso. Já chegou naquela cidade, Furacão Sandy, mais de 100 pessoas morreram. Nós temos um correspondente lá, por favor. Agora, Thay, se você me permite, eu posso fazer um adendo? Claro. Esse mesmo Furacão passou pelo Caribe também, devastando muitas... Haiti e República Dominicana. E assim, eu acho que é importante a gente falar de todos os aspectos dessa tragédia para muitas pessoas. Muitas pessoas morreram nesses outros países e é preciso se falar isso, né? Os Estados Unidos têm uma notoriedade e a gente sente muito. Ninguém fala que no Haiti e na República Dominicana... Cuba também. Nós vamos ver agora o nosso repórter Maurício Meirelles. O que me espanta, o que me espanta nesse programa é que nós temos repórteres monoglotas que são mandados para os Estados Unidos fazer reportagens sobre o Furacão Sandy. A coisa é muito séria. Maurício Meirelles vai mostrar. Será que o pessoal tem humor para lidar com o Furacão? Será que tem? É difícil, não? Maurício Meirelles foi aventurar-se pela cidade de Nova York com o seu The Book is on the Table. Vamos ver o que vai rolar, vai. Estou aqui em Nova York, uma das cidades mais importantes do mundo. Mas dessa vez eu não vim para passear, muito menos para me divertir. Eu vim aqui para mostrar um pouquinho de uma das maiores tragédias que aconteceu nos últimos tempos, que foi o Furacão Sandy. Esse é o nome natural que atingiu vários países e principalmente aqui, na costa leste americana, onde várias áreas foram totalmente devastadas e já foram contabilizadas até agora mais de 100 mortes. Os detalhes sobre essa tragédia você confere agora no CQC. A gente está aqui na região mais nobre da cidade, Manhattan, perto do Times Square. O que está causando mais preocupação no momento é aquele que ainda acha ali, que estava ajudando na construção de um arranha-céu. O vento derrubou ele, como vocês podem ver, ele está pendurado e o pessoal não consegue tirar, está com risco de queda. Virou ponto turístico a pessoa aqui batendo foto. Carlos, você mora aqui há quanto tempo? 20 anos. O que afetou aqui, Manhattan? Afetou geral aqui, de 34 para baixo, não tem luz, não tem metrô e a parte de baixo está toda alagada ainda. Você está se sentindo no Brasil? Não, um pouquinho mais do que o Brasil. Agora falando sério assim, você achou que isso daí foi uma tragédia muito grande ou você acha que existia um sensacionalismo por trás? Não, 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 não. Está séria a coisa, realmente, aliás, até mais do que as pessoas falaram, porque agora eles começaram a descobrir corpos dentro de casa, que ninguém sabia que tinha, as pessoas mais velhas que não tiveram ajuda, está bem pior do que antes. Já faz cinco dias que o furacão passou por aqui, como vocês podem ver, os metrôs ainda não estão funcionando. E tem um outro grande problema, além das inundações lá embaixo, os ratos estão começando a sair dos buraquinhos lá e andar pela cidade procurando abrigo e comida. Estamos aqui nos arredores de Nova Iorque, olha aqui o grande problema, olha essa fila aqui, o pessoal querendo gasolina, tem gente aqui há muito tempo. I've been here to get gas, I've been here since yesterday, 7pm, and I'm still here, and it's what, one, I don't even know what time is it, and we're still here. But I see that police officers come with their personal cards, and they get to get first online, like this one right here. And it's gonna be over? Who knows, we just, we're being patient as much as we can. Where are you guys from? Brazil. Brazil, oh man, beautiful place. What's that drink you guys drink? Cachaça. That's what we need some, a lot of cachaça right now. We need to fill this up with cachaça, and then we are no prerogative to drink. That's what we want, we want some drink, we'll be happier. Só pra você ter uma noção, isso daqui é considerado a quarta maior catástrofe dos Estados Unidos, ficando atrás só do furacão Andrew, do furacão Katrina, e é claro, do 11 de setembro, que por acaso aconteceu aqui, ó, a três quadras dessa região. It's very dangerous here, this region. Very dangerous. So we recommend people not to come to the city at all. When do you think this is gonna be over everything? I can't tell you a date. All I can tell you is probably more than 15 days. We have a lot of flooded, we had all the power shut down. As a matter of fact, there was a dead body floating, yeah, which they found. As a matter of fact, they found it right there. Did you find body floating? They said there was a dead body floating, yeah. What was the most impressive thing that you saw? Basically, how many hands came to help people. There's a lot of people down here helping each other out, and everybody comes together in time of need, it seems like. How was the level of the water? Well, the level, I don't know the level over here, but over in my building, it probably reached about a good 10, 10 feet, 8 feet. 10 feet's like 10, 8 feet. 10, 8 feet, yes. Yeah. Everybody's basement was flooded, so it's devastating. You know, you gotta rebuild, and that's pretty much it. Do you think that this chaos reminds you, like, 9-11 chaos? I'm from Texas, and they have hurricanes a lot. But the thing in New York, they don't have hurricanes up here. And the wind, they didn't plan on anything like this. Oh, yeah, this is the next 9-11, I heard someone say on the news. Do you think the next president could do something for avoid these kinds of things? Yes, they're gonna have to build seawalls around Manhattan. What was the most impressive thing that you saw during the hurricane? I mean, this road was a river. It was pretty amazing. And you are asking for a boat right now? Yes, I need a car to go back to my hotel. Estamos aqui no Central Park, um dos principais pontos turísticos de Nova York. Eu não tô entendendo muito de destruição, afinal, cheguei há pouco tempo, por isso que eu vou falar com uma das figuras mais ilustres dessa tragédia toda, que é a Nana Gouveia. Tudo bem, Nana? Eu sou a figura ilustre da tragédia. Você é a Miss Furacão. Meu Deus! Explica o que aconteceu. Você fez um ensaio sensual no meio da tragédia. Não, não é um ensaio. Não tem nada de sensual naquilo. Aquilo é meu comportamento normal. Você é sensual até numa tragédia. Eu não tava usando nada decotado, eu não tava com as pernas de fora. Nana, você não achou que faltou um pouco de bom senso por parte do furacão de ter vindo no inverno, quando você não tava de biquíni, aquela coisa toda? Ah, olha só, eu passei o verão aqui e eu não botei biquíni. Você acredita que em Nova York eu não tenho biquíni? Tem que se preparar, vai que tem enchente aí em janeiro, você já tá? O que realmente tinha de estragos... Olha o dono do carro pegando. Vamos falar com o dono do carro. Vem cá, vem cá. Muito afetado por a hurricanha. Viu Nana, não vai marcar sua bunda aí. Viu Nana, não vai marcar sua bunda aí. Já ouviu falar que mulher dá em cima de cara com um carro bonito, agora com esse carro aí é sacanagem, né? Nana, a gente tá onde aqui? Essa grande parte aqui da cidade é onde aconteceu o blackout. A ambulância ali, você vê a árvore ali pendendo. Você não quer bater uma foto ali na ambulância ali? Não. Em cima e tal, fazendo uma pose mais sensual. Não, eu quero ficar aqui falando com você. Vamos fazer o seguinte, vamos limpar sua imagem lá no Brasil. Vamos ajudar a Nova York um pouquinho, certo? Vamos ajudar a Nova York, claro. Tem pedaço de árvore aqui. Em vez de bater foto, vamos jogar na caçamba. Abre, eu te ajudo. Vamos lá? Vamos jogar na caçamba. Ai! Você falou aí na entrevista que você gosta dos furacões, porque você fica com seu marido, fica tomando um vinho. Então tá aqui. Vai que tem uma tragédia aí em breve, um terremoto, tsunami. Tá um vinho aqui pra você ficar com seu marido. Muito obrigada. Estou aqui numa das regiões mais afetadas pelo furacão, a região do Queens. Dá uma olhada nessa casa aqui. Totalmente destruída. Se você ver a área inteira, toda a região, tem algum problema, tem algum estrago. Ali você vê o carro jogado pro lado. Você vê as árvores todas destruídas. Parece filme de terror aqui, cara. Só estando aqui pra você ver. Tá tenso. Chegando aqui, na minha opinião, na área mais impressionante de todas, porque 110 casas foram queimadas, as famílias perderam tudo por aqui. Realmente muito tenso. O que você estava fazendo durante a huracão? Eu estava na minha oficina. Quantos dias antes da huracão você se informou sobre isso? Eu acho que foram 4 ou 5 dias ou so. Eu acho que todos tinham tempo para planejar. Nós mesmos. Sim, eu acho que as pessoas tinham tempo, mas isso foi só para... Eu acho que isso é o terceiro ano em uma vez. E os últimos dois não foram tão bons quanto as pessoas esperavam. E aí esse foi pior do que qualquer pessoa esperava. Então, eu acho que isso acreditou todos os expectantes. Eu também estava aqui no 11 de setembro. Então, o 11 de setembro foi no norte. E aí, isso é o sul de minha casa. Então, é o mesmo tipo de coisa. Você tem tempo para planejar? Não, realmente. Um pouco. Um pouco. Mas nós não pensamos que havia uma grande surpresa de uma casa para ter uma casa. Ou seja, eu não pensava que era tão grande. Nós temos um baixa que se apresenta com água. Mas nós não pensamos que ia ter uma casa de uma casa. Mas, claro, nós pensamos que isso foi. Você vive aqui em zero? Essa é a nossa casa. O que aconteceu? Eu não estava aqui. E o fogo começou e nós começamos para o outro lado da área Não é cimentado, é obviamente muito pesado, mas para a água ter mudado as casas de suas fundações e a quantidade de dano que foi feito, o fato de que a estatua está aqui é incrível. É um milagre. Eu acho que é um milagre. Muito triste, muito triste essa situação. A gente viu uma tragédia em New Orleans, né? A gente viu o Katrina em New Orleans, que foi horrível, mas foi longe das câmeras. Você sabe que é o pior disso? Agora em Nova York... É você perder, quando você perde a casa, perde o lugar onde você morre, você perde muito a identidade e sofre muito sozinho, né? No desespero, você vê que o cara falou, a gente estava... a casa foi embora, a gente não podia ficar na casa. Muito complicado. E esse é um país que não tem estrutura para segurar esses tipos de catástrofes, porque é um país que não sofre constantemente. Principalmente em Nova York, né? Principalmente em Nova York. É o primeiro... Você viu o cara falou, eu sou do Texas, a gente está acostumado... Está acostumado com isso. E se protege contra isso. E está preparado para isso, né? Surpreendentemente, Nova York não estava preparada... Não é um alvo tão frequente, né? É engraçado, pegou todo mundo de surpresa em Nova York. Foi muita surpresa, inclusive, ver a Nana Gouveia posando de roupa, foi a maior surpresa da gente. A Nana Gouveia... Realmente surpreendeu. Aliás, eu queria pedir desculpa para a Nana Gouveia, ela foi chamada de Miss Furacão, é Miss Hurricane. Hurricane. Ela prefere Hurricane. Verdade. A Nana Gouveia. O que você achou da Nana Gouveia trepada em cima das árvores caídas? Acho que a Nana, ela veio junto com o Furacão, assim, ela estava no miolo, no olho. Ela estava vindo. E ela fala línguas. Fala o quê? Línguas. Ela sabe tudo de língua. Pô, eu também sei, bicho, eu falo inglês, espanhol. Você sabe tudo de línguas, Ivete? A língua é comigo mesmo. Ah, Ivete, a gente está só começando a noite, eu já estou pensando o que a gente pode fazer no segundo bloco. Eu não vou falar português, eu não vou ter que usar línguas com você. Ah, Dona Gouveia. Ô, Zé! Ô, Zé! Eu quero falar a língua do amor com você. Ficou bem, na hora do senhor Macaco, eu falei um país que não está habituado a essas catástrofes, eu queria dizer Nova York. Nova York. É um estado que não está apto a receber esse catálogo. Uma cidade, né, que se acha indestrutível, inclusive. Olha, dois dias, dois dias a Bolsa de Valores não funcionou em Nova York, você vê como a coisa é séria. Desde o século XIX, a Bolsa não ficava fechada duas vezes. A coisa foi séria, a grana foi afetada em Nova York.